O príncipe do samba, Roberto Silva! Ele é de uma época que tinha um punhado de cantador com Silva, tinha Orlando Silva, Moreira da Silva, depois veio Roberto Silva, e esse acabou com o Roberto Silva. Cantei muita música sua, sabia? Muita música que você gravou, né? Música que não era sua, como é que fala? De autoria? Parceiro, 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 mas gravei, gravei, eu cantei muita música no interior, era garoto naquele tempo, sabe? Eu era desse tamanho, eu estava brincando com a Normélia, Normélia, vem matar minha saudade, sabe outra que eu lembro de você? Mandei fazer na Bahia, um patuá para mim, e dediquei uma prece, um altar do senhor do bom fim, mandei trazer de encomenda, uma figa de Guiné, pra me livrar das mandigas do canjere e do canjere. Isso foi gravado em 1948, ó. 48, então me lembro disso aí. Que coisa impressionante, né? E o que você vai cantar agora, Bahia? Agora manda lá, manda lá. Baiana que entra na roda, só fica barata, não canta no samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba, só fica barata, não canta no samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, e mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Salve a Bahia, senhor! Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e bate, e vira os zoinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Ei, ei, meu senhor! Baiana que entra na roda, só fica barata, não canta, não samba, não pode nem nada, não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dá nó nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa! Salve a Bahia, senhor! Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e vira os zoinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Roberto! Roberto! E o famoso escurinho! Oh, escurinho! Vamos lá! O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigando. Parece praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha que ele fez ingratidão. Saiu de cana, ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba. Já foi no morro dos capítulos provocados conflitos, já foi no morro do pinto, acaba contando. O escurinho era um escuro direitinho, agora está com a mania de brigando. Parece praga de madrinha, uma cumba de alguma escurinha que ele fez ingratidão. Saiu de cana, ainda não faz uma semana, já a mulher do Zé Pretinho carregou. Botou embaixo o tabuleiro da baiana, porque pediu fiado e ela não fiou. Já foi no morro da formiga procurar intriga, já foi no morro do macaco, já bateu no bamba. Já foi no morro dos capítulos provocados conflitos, já foi no morro do pinto, acaba contando. Acabou! Aplausos